Agora eu vou apresentar pra vocês o meu amigo Nélio Boa tarde Pegue suas coisas, coloca na rala Eu vou te esperá-la no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que convive a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que defender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto Pronto Falei Pronto 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 Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Tu me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que defender O amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode ir, me cansei Pronto, falei Pode ir, me cansei Pronto, falei Obrigado!